Nós temos que fazer alguma coisa para Jesus Ele quer fechar as portas nessas igrejas Mas a porta que Deus abre Satanás não pode fechar A porta que Deus abre Tem um que está orando Se você faz um desses E está orando As portas da igreja nunca vão ser fechadas Aqui é lugar de cura Aqui é lugar de sair salvo Aqui é lugar de ser pregada para o Senhor Pode fechar o congresso Mas as igrejas não fecham Porque aqui nós temos o Deus Que Ele é Todo-Poderoso E olha aquele que toca naquele que é ungido do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu já vi essa batalha da glória a Deus Glória a Deus Eu estou aqui porque eu sou vencedor Aleluia Eu estou aqui porque nós estamos crendo na palavra do Senhor Glória a Deus Nós estamos aqui porque nós estamos crendo na batalha e você reimagina Aleluia Glória a Deus Ele vai cantar comigo no Espírito da palavra de Deus Aleluia Chegou o dia de você Receber a bênção Se veste a minha vida do Senhor Meu Deus Eu já terminou E nada pode me impedir Glória a Deus Se morar a segura Surgir em sua frente Vai pro Deus Glória a Deus Ele já ordena Minha moral E as coraidas vai trair Se meu Deus Eu creio Que Deus Eu seis Eu farei Criبة Vamos ver nem falar Amor Amor Vai acontecer Glória aجرا Você tem que imaginar Se a commenting Comecei a rir Seja firme in confiante E nunca aceitar que você tem meu anel E sempre permanece de pé pra cantar O hino da vitória O hino da vitória, irmão, agora Cante, abre a sua boca Chegou a hora de me descer E agora, nesse lugar Janta sempre ao som do Senhor Ele não me esqueceu Ele não esqueceu Ele não esqueceu Ele não esqueceu E agora, nesse lugar E agora, nessa bandeira Cante, exalta, adore o nome do Senhor Ele não me esqueceu A tua bênção já chegou Quem quer que eu glória a Deus? Hoje é noite imensa Deus pode me dizer que Deus me abençoou Hoje é noite imensa Já me tirou Se eu glória a Deus É, vamos lá Chegou o dia de você Chegou o dia de você Receber a bênção Aleluia, aleluia O inimigo sempre me mexe E logo se trata E logo se trata Chegou o dia de você E nunca se entregue Pois quem quer que eu glória a Deus Sempre permanece como eu estou aqui E pelo amor do Senhor Aleluia, aleluia E eu gravo a glória por isso 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 O irmão da vitória E eu gravo a glória por isso Chegou o dia de você E eu gravo a glória por isso E eu gravo a glória por isso Deus não esqueceu, Ele não esqueceu Deus não esqueceu, Deus não esqueceu